Antes mesmo de pensar em investir dinheiro para comprar uma casa, viajar ou se aposentar, você precisa de um investimento focado na reserva de emergência. Eu vou te contar qual é o valor e a aplicação ideal para você investir. Mas antes eu vou pedir para você já deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Bom, formar uma reserva de emergência é o primeiro passo de qualquer investidor iniciante. Isso porque vai te dar a tranquilidade de ter um dinheiro guardado para algum imprevisto. Imagine que você bateu o carro e precisa desembolsar um dinheiro que está fora do seu orçamento ou que perdeu o seu emprego ou até mesmo aquele vazamento que surgiu na sua casa. Como é que você vai pagar? Bom, é aí que está autorizado mexer nessa reserva de emergência. O valor varia de acordo com o padrão de vida de cada pessoa, mas a conta é a seguinte. Você deve ter pelo menos seis vezes o seu custo de vida mensal guardado numa reserva de emergência. Ou seja, seis meses de despesas. Se você gasta R$ 5 mil por mês, significa que você deve ter R$ 30 mil nessa reserva. E caso você seja um profissional autônomo, é bom aumentar um pouco essa conta e garantir pelo menos o valor de nove a doze meses de despesas. A melhor aplicação para esse tipo de investimento são aquelas mais conservadoras e com liquidez diária. Assim, você protege o seu orçamento e pode retirar o dinheiro a qualquer momento sem nenhum prejuízo. Evite os títulos de renda fixa que deixam o seu dinheiro travado por um período, renda variável que oscila muito a variação do ativo e fundos de investimentos com menor liquidez. Pelo BTG Pactual, você consegue aplicar o seu dinheiro em fundos como o Tesouro Selic Simples, que acompanha a variação da Selic. É um fundo com liquidez que chamamos de D mais zero, ou seja, que você pode retirar da conta até no mesmo dia e sem taxa de administração. Sempre que possível, é bom aplicar um valor a mais para aumentar a sua reserva e não precisa ser muito, pode ser R$100, R$200, o valor que você tiver disponível. Uma vez feita a sua reserva de emergência, eu te libero para ir para o próximo passo e investir de acordo com os seus objetivos de vida. Qualquer dúvida, você já sabe. Conte com a nossa equipe, será um prazer te ajudar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho